Oi gente, boa tarde. Estamos juntos no quadro Sala de Entrevista do portal da TV Assembleia. E hoje nós vamos receber aqui a deputada estadual e também procuradora da mulher da Assembleia Legislativa do Maranhão, a deputada Helena do Alívio do Partido Solidariedade. E com a doutora Helena nós vamos bater um papo sobre diversos assuntos. Para nós é sempre um motivo de orgulho, satisfação recebê-la aqui. O orgulho é todo meu poder participar com você, Juracir. Eu começo falando com a senhora de um projeto que foi discutido, mas ganhou aprovação na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. E a sanção hoje governamental que vessa sobre uma problemática brasileira. São adolescentes que cada vez mais, com tão pouca idade, acabam engravidando. E aí trazem muitas consequências por não ter a gravidez planejada. E a senhora, através de um projeto que eu repito, foi aprovado na Assembleia Legislativa, sancionado hoje, portanto, é lei, está visando buscar uma forma de conscientizar e de encontrar os caminhos para que isso não possa acontecer e da forma que está acontecendo, deputada. E também prevenindo o aborto, porque muitas das vezes essas adolescentes, elas ficam tão transtornadas, não estava isso planejado, não tem condições de criar aquela criança, vão trazer enormes consequências e muitas das vezes culminam com o aborto. Então nós temos que trabalhar preventivamente. Como? Trabalhando nas escolas, fazendo com que essas adolescentes comecem a se cuidar melhor, comecem a fazer a prevenção e efetivamente só fiquem grávidas sabendo e tendo a importância disso, sabendo das suas consequências. De forma planejada, né? De forma planejada. A senhora acredita que essa questão do aborto, ela pode estar ligada ao momento do conhecimento do estado de gravidez, em relação com os pais, com as pessoas que são responsáveis por elas, adolescentes? Exatamente, porque muitas das vezes foi assim, um momento que a pessoa... Adolescente, você sabe, ainda não está preparada, ainda muitas das vezes não tem aquela formação. Então, por acaso, engravidou. E aí, diante de um problema desse, ela se vê desesperada, né? Às vezes para logo de estudar, né? Para logo de estudar. Muitas das vezes é solteira, as pessoas não vão assumir e ela vai ver como que eu vou enfrentar isso, como que eu vou contar para os meus pais, de repente os pais não podem aceitar. Então, tudo pode passar na cabeça de uma adolescente. E aí, o grande prejuízo disso, o aborto. A depressão também, porque muitas das vezes ela sofre problemas depressivos, porque como vai enfrentar essa situação? Não tem emprego, não tem como sustentar essa criança, não tem família, porque muitas das vezes não é casada. Diante de um mercado que está cada vez mais exigindo qualificação, né? Quer dizer, ainda não passou pelo processo de qualificação, ainda muito jovem, né? É verdade. E a informação é tudo. Então, nós precisamos informar essa adolescente, prepará-la para saber as consequências de uma maternidade, de uma maternidade responsável. Então, realmente isso visa, isso é aquilo que a gente precisa fazer, trabalhar na prevenção e não tapando as consequências. Com a efetivação e vigência da lei, a semana será instituída quando? Fevereiro, né? Primeiro de fevereiro, que é justamente para a gente poder trabalhar. E é um período oportuno, porque nós vamos trabalhar antes do carnaval. Nós sabemos que no período do carnaval, que tem os momentos aí, que muitas das vezes você se excede, né? Então, é um período importante, porque é no período de fevereiro, quando as aulas retornam e a gente vai tentar mobilizar o máximo nessas escolas públicas. A senhora, ao passo que é deputada estadual, também ocupa a Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa. Eu estava dando uma olhada nos projetos que a senhora tem feito e tem apresentado, e muitos deles aprovados aqui na Assembleia Legislativa, isso se tornando já realidade, e vi também na Semana da Mulher Empreendedora. Nós estamos passando por um processo no país de empoderamento, né? E o rompimento direto da cultura machista, transformando por uma cultura da paz, da tolerância e, sobretudo, do amor. O que nós sentimos aqui na Procuradoria da Mulher? E aí, isso é real, a gente sabe que a cada dia essa questão do feminicídio tem avançado. Por falta de leis? Não. Porque, inclusive, nós temos a Lei Maria da Penha, que é uma lei muito boa, uma lei que realmente tem reprimido e tem protegido muitas mulheres. E nós temos aqui no Maranhão a felicidade de ter a Casa da Mulher Brasileira, que funciona muito bem a delegacia da mulher, então esses órgãos todos trabalhando bem. Mas o que acontece muitas das vezes? Aí eu volto para a questão da informação. A mulher, ela, por não ter uma renda, por não ter como se sair do marido, porque causa dependência financeira, ela não denuncia, porque quem vai? Ela vai na delegacia ou ela vai na Casa da Mulher denunciar, mas ela vai voltar para a casa dela, que tem aquela pessoa por trás dela, filhos... Ela volta para aquele ambiente que deveria ser o mais seguro, mas, na verdade, é um ambiente de violência. De violência. E ela não tem como se manter. Então, ela precisa ser uma mulher empreendedora. Quando a gente fala de empreendedorismo, eu quero justamente incentivar esse empreendedorismo dentro de casa, esse empreendedorismo que qualquer uma de nós pode fazer. Ninguém pense que o empreendedorismo é uma coisa difícil. Talvez essa distância faça com que a mulher não consiga fazer ser empreendedora. Por exemplo, a mulher pode fazer muito bem o bolo, ela pode fazer artesanato, doces, todas essas coisas, e pode comercializar na porta de sua casa. Aquilo é uma renda. Na porta da escola, perto de sua casa, em vários locais. Agora, nós precisamos não só ver aquilo que a mulher pode ser empreendedora, mas também acompanhá-la nesse empreendedorismo, porque senão ela não consegue ir avante nessa cadeia, nessa responsabilidade, porque ela, bom, eu sei fazer o bolo, mas eu não sei comercializar. Então, nós vamos trabalhar exatamente a semana que já foi para o governador sancionar, e eu tenho certeza que com a sensibilidade dele vai sancionar. Essa semana da mulher empreendedora, justamente, ela faz com que nós comecemos a aumentar as parcerias, para que a gente possa incentivar essa conscientização da mulher empreendedora. Qual seria a data? Nós estamos aguardando a sanção do governador, mas a semana é em novembro, que é a data ideal, até porque tem a semana do feminicídio... Exatamente, com as datas também do empreendedorismo do Brasil e do próprio Estado. Exatamente, e do próprio Estado. E nós temos também, vamos fazer uma sessão solene aqui na Assembleia, no dia 7, exatamente para incentivar a mulher empreendedora. No dia 7 de novembro. 7 de novembro. Nós vamos pegar 10 mulheres que se destacaram, e aí nós estamos elegendo as áreas, educação, saúde, o social, todas essas áreas para a gente fomentar exatamente esse empreendedorismo. Deputada, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Otelino Neto, ele reuniu os 42 deputados, a senhora estava presente, partícipe, e numa atitude de grandeza e de muita maturidade da Assembleia, com o desejo e a sensibilidade para ajudar, os 42 deputados se viram numa situação de prestar uma ajuda à Fundação Antônio Jorge Dino, que é a mantenedora do Hospital Adenora Belo, chamado também de Hospital do Câncer, que tem um relevante serviço prestado à sociedade maraense, principalmente na área de oncologia. 100 mil reais, cada parlamentar, a senhora e os 41 deputados, sobre a égide do presidente Antônio Neto, decidiram que a Assembleia vai ajudar com 4 milhões e 200 mil. Momento importante para a casa do povo, mas sobretudo para essa instituição que está precisando de recursos para o tratamento oncológico. O presidente foi muito feliz, porque eu digo que a gente resolve os problemas com ação, com determinação, e ele, na verdade, foi muito determinado. Quando nós vimos a situação do Aldenora Belo fechando o SPA, e as consequências disso para a população, porque além de não ter o atendimento, você sabe que muitas pessoas também ainda estão na fila de espera, não estão conseguindo. Mas aqueles que já estavam conseguindo esse atendimento, ficar sem esse atendimento, foi uma coisa muito séria no nosso estado. E nós temos o Hospital do Câncer, do estado, nós temos também o serviço já descentralizado em Caxias e Imperatriz, grande avanço do governo do estado, mas nós precisamos muito também do Aldenora Belo, porque hoje eu acredito que mais de 80%, apesar de todo esse esforço do governo do estado já ter ampliado essa rede, ainda 80% é atendido no Aldenora Belo. Então, é uma situação realmente que não poderíamos nós, deputados, e aí orientados e coordenados pelo nosso presidente, tomamos essa atitude, uma atitude muito importante. Inclusive ontem, na reunião, eu fiz um apelo ao presidente da Fundação Antônio Jorge Dino, que outras situações podem acontecer, porque nós estamos fazendo aqui uma situação emergencial, mas que nós não deixemos mais as coisas acontecerem, estrangularem, fechar. Quando tiver, eu venho de uma empresa que aí, quando você tem aquela mania de falar o estoque de alarme, quando tiver aquela situação prestes a causar um caos, a gente tem que realmente procurar quem pode resolver o problema. E aí nós tivemos a sensibilidade do secretário de saúde, Carlos Lula. Remédios foram disponibilizados também. Remédios foram disponibilizados. Na verdade, ele explicou também que o Estado vem ajudando e o Estado, inclusive, já disponibilizou outras ajudas esse ano. E a questão do fundo de combate ao câncer, que tem sempre colocado aí que está em questão, já está sendo resolvido, mas enquanto não foi resolvida a questão do fundo, foram feitos um convênio do Estado e já foi repassado uma parte. Agora, são problemas muito grandes, porque nós sabemos que a tabela do SUS está muito defasada. E que o Aldenora também está sofrendo um outro problema que precisa ser colocado e que eu até falei que a gente precisa usar a bancada federal. Por quê? Porque hoje o Estado tem um teto de atendimento, mas a necessidade é maior do que esse teto. E até a per capita da saúde, por exemplo, do Maranhão é menor do que o vizinho do Estado do Piauí, por exemplo. Pois é. E aí nós precisamos resolver isso aonde? Em Brasília. É o governo federal. E aí nós precisamos unir, assim como nós tivemos essa ação conjunta aqui da bancada estadual, unir a bancada federal, que eu tenho certeza também que tem a mesma sensibilidade, que vai estar junto com o Estado do Maranhão, tem buscado esse apoio junto ao Ministério da Saúde, assim como a bancada do Estado, junto ao governador e ao secretário de Saúde do Estado, conseguiu a liberação dessas emendas, que a gente consiga também, junto à bancada federal, uma solução definitiva para o Aldenora Belo. Eu conversei aqui do quadro Sala de Entrevista com a deputada estadual e também procuradora da mulher na Assembleia Legislativa, a doutora Helena do Alib, do Solidariedade. Deputada, que prazer, satisfação. Eu espero que a senhora venha mais vezes para a gente bater um papo tão agradável, interessante, aqui na TV Assembleia. Prazer é todo meu, você sabe do carinho que tenho por você. Sei disso, a recíproca é verdadeira. É, e me coloco sempre de sua disposição. Gente, eu fico por aqui com o quadro Sala de Entrevista, mas o portal da TV Assembleia volta amanhã. De nossa parte, o nosso melhor agradecimento e queremos sempre contar com a sua valorosa e indispensável audiência. Até a próxima.